Música Está aberto o cadastramento de propostas para implantar delegacias especializadas no atendimento às mulheres no âmbito das casas da mulher brasileira. As propostas podem ser apresentadas por secretarias de segurança pública dos seguintes estados Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Os recursos são destinados para as despesas de bens e serviços, como por exemplo a aquisição de viaturas, motos, coletes à prova de bala, armas de fogo, máquinas fotográficas, filmadoras, algemas, notebooks e radiocomunicação. A inclusão das propostas pode ser feita pela internet até o dia 30 de outubro. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música Música